Olá, começa agora mais um podcast Minuto do Campo, com as principais notícias e dicas do agronegócio brasileiro. Essa edição do podcast trará cinco dicas para melhorar a pastagem do seu rebanho. Conversamos com Wagner Pires, consultor especialista em pastagem com vasta experiência na área. Olá Wagner, seja bem-vindo ao podcast Minuto do Campo. Olá amigos do Minuto do Campo, é um prazer estar com vocês e espero contribuir aí para o sucesso da pecuária e desse grupo boi. Wagner, quais são as cinco dicas para que o pecuarista melhore a pastagem do seu rebanho e consiga melhores resultados? Então vamos lá, a primeira coisa que o pecuarista tem que entender é que pastagem é uma cultura, certo? E não existe cultura sem a gente monitorar a fertilidade do solo. Então o primeiro ponto importante para o pecuarista, o que que é? Fazer análise de solo para ver se existe alguma deficiência na fertilidade. Segundo ponto, iniciar um processo de correção dessa fertilidade, tá? Porém, antes disso, ele precisa ver se existem plantas daninhas na pastagem. Por quê? Porque não adianta fazer correção de fertilidade se ele tem plantas daninhas. Então se ele tiver plantas daninhas, ele tem que fazer um plano para começar a controlar as plantas daninhas da pastagem dele. Outro ponto importante, ter um mapa bem feito da fazenda e fazer divisões de pasto, certo? Feito as divisões de pastagem, quanto mais bem dividido for a pastagem dele e quanto menor for o pasto, mais fácil vai ser o manejo e melhor resultado ele vai ter. Com o pasto mais dividido, um pasto menor e livre de plantas daninhas, ele entra fazendo as correções e melhorias de fertilidade. Galagem, fósforo, potássio e nitrogênio. E finalmente, a última dica é fazer um bom manejo de pastagem. O que que eu quero dizer com o manejo? Saber a altura de entrada e a altura de saída do gado. E quanto tempo é necessário para aquela pastagem, para que ela rebrote novamente. Então, o tempo de descanso. Ele sabendo isso, ele vai planejar o rodízio nas pastagens da fazenda dele e vai trabalhar respeitando a altura de corte. Sendo que existe uma altura para o período das águas e para o período da seca. Essas são as dicas, o pecuarista, se ele seguir esse procedimento e fazer análise, de fazer divisão, controlar plantas daninhas, adubação e manejo, ele vai ter um sucesso e vai conseguir colocar muito mais gado do que ele tem. Obrigado pela sua participação, Wagner, e até a próxima. Ok, e precisando, a gente está aqui para colaborar. O Minuto do Campo é um podcast publicado mensalmente e distribuído para pecuaristas de todo o Brasil. Oferecimento Marfrig Global Foods.